Fala galera Gustavo Marques aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez vamos falar sobre a transformação absurda do Goretzka que em pouco tempo Atenas na quarentena teve uma transformação de respeito. Então sem mais delongas, bora para o vídeo Muita gente aí tá achando que estão dando raios gama no Bayern para ele. Aqui nas suas imagens nós podemos perceber a qualidade do físico do Goretzka que é muito acima da média dos jogadores atuais e se liga nessa cena do companheiro de equipe do Goretzka levantando a manga da camisa dele para mostrar o braço dele para a câmera durante a comemoração da final da Champions. Se a gente botar um pouco na história e entender o que aconteceu com o Goretzka antes da sua evolução a gente vai entender melhor o que aconteceu com ele. Bom, o Goretzka sempre foi um jogador muito magro desde a época que ele jogava no Schalke 04 e quando ele chegou no Schalke ele ficou 46 partidas sem jogar por conta de problemas físicos. E na temporada de 2016-2017 ele percebeu que precisava mudar e consultou um nutricionista. Durante esse período ele foi diagnosticado com uma doença intestinal crônica que inflama o intestino e causa diarreia e desconforto bem naquela hora em que os homens da mamãe carregada na bateria. As causas desse tipo de doença são desconhecidas. Mas evidências sugerem que bactérias normais do intestino causam uma reação imunológica anormal em pessoas com uma predisposição genética. Isso prejudicava sua recuperação e seu desgaste físico era maior do que os outros jogadores. Ou seja, imagina que você está no Fifa, está jogando sua Master Liga e você tem o Goretzka no seu time. Ele é sempre o jogador que cansa mais rápido e ele é o jogador que demora mais tempo para se recuperar. Ou seja, ele está sempre cansado e sempre com a essa mina baixa. Então, muito provavelmente você não vai usar ele no seu time. Então, ele percebeu, precisaria mudar e precisaria buscar uma evolução. Então, junto com o seu nutricionista, ele mudou completamente a sua alimentação. Ele parou de ingerir glúten, leite de vaca, carne de porco, de castanhas e ele acabou notando uma melhora no seu físico. Então, não é porque deu certo pra ele que vai funcionar pra você. Lembre-se, ele tinha uma doença. Você que é saudável não precisa simplesmente copiar ele, beleza? Então, quando a quarentena começou, seu clube era o Bayern de Munique. E quando tudo parou, as atividades do Bayern pararam por mais de 60 dias e os atletas precisaram se manter em forma da maneira que dava. O departamento do Bayern sempre influenciou os atletas a melhorar a sua composição física para mantê-los em alto nível. Um exemplo disso é o Lewandowski, que mesmo com 32 anos possui um físico absurdo. Goretzka, então, decidiu que iria treinar em casa. Nessas fotos dá para perceber o que ele utilizava. Ele comprou pesos, halteres, barras e outros equipamentos. Ele fez isso com a orientação dos preparadores físicos do Bayern. Para que ele não ganhasse massa corporal além do necessário e prejudicasse sua velocidade e agilidade. Mas para que ele fizesse uma mistura das duas coisas. Todo jogador de futebol profissional treina na academia, mas todo músculo que é construído durante o treino e o descanso é gasto durante o jogo, porque o jogo é muito desgastante e extenuante. Ou seja, tudo que o jogador constrói na academia gera mais potência pra ele e ele acaba gastando dentro do campo. Então por isso que é difícil ver alguns jogadores grandes, por exemplo. Os jogadores profissionais perdem em média cerca de 4kg por partida, que é recuperado mês pra frente, mas essa é uma média no pós-jogo. Durante a quarentena, Goretzka não gastava sua musculatura, já que ele não estava jogando. E seus músculos foram se adaptando e hipertrofiando, já que ele tinha um descanso maior. Assim, ele ganhou alguns quilos a mais. Ou seja, o gasto calórico dele diminuiu e deu outros estímulos ao seu corpo. E ocorreu uma evolução no seu físico. Música 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 And I don't wanna be all alone Just pull me apart, take me away Tell me it's all gonna be okay I wanna feel like I'm still alive But I'm dead inside I don't wanna feel like I'm still alive Goretzka disse que a mudança em seu físico deu os seguintes resultados Abre aspas Dizem que batalhas são decididas no meio de campo, certo? Brincadeira de lado Um físico mais forte ajuda a sua presença em campo nos duelos, desarmes e nos confrontos de cabeça Por exemplo, nos escanteios sempre saem em vantagem, fecha aspas E muitos alemães dizem que Goretzka será o novo Balek Que foi um grande meio campista alemão No físico do Goretzka é notável que ele possui uma genética que favorece seus braços e sua definição E no campo ajuda ele no seu principal objetivo Que é se tornar um dos melhores jogadores do mundo Meu nome é Gustavo Marques e eu vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like Um abraço a todos e... Fui! 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 Fui!